Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino, que eu não sei cantar Vou ser tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar Vou ser tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar Comentindo, devo argumentar Que isso é voz nova, que isso é muito natural É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate o coração É que no peito dos desafinados também pode se enganar